Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, neste momento para falar da Cogna, empresa de educação, mais relevante no ensino superior, estamos falando de Croton, e plataforma de ensino básico, a Vasta, e temos outras áreas ali como a Sabir e novas vertentes de crescimento, que a gente vai comentar aqui duas delas, ampliando o portfólio. A base da tese de investimento foi discutida aprofundadamente no vídeo do terceiro trimestre de 2021, está aqui embaixo na descrição. A gente inicia, como sempre, com a abertura, desculpa, da estrutura acionária, a operação estruturada como Corporation, como vocês conseguem ver na tela, então sem um acionista majoritário controlador. Como dito no quarto trimestre de 2023, que vídeo que está aqui embaixo também, aqui a gente tem a operação com uma das maiores discrepâncias, uma das maiores discrepâncias entre preço versus a entrega do portfólio, então é uma das maiores discrepâncias que tem ali entre o que está se pagando para entrar no investimento e o que está se recebendo como operação. A evolução do preço desde a última análise na tela, com queda no período, está o preço bem abaixo do pior momento da pandemia, o que faz simplesmente zero sentido. Aqui, basicamente, dinheiro grátis, na minha opinião. Sem encher linguiça, a gente passa o do Delgions, está a Croton com continuidade da melhoria, captação e base de alunos com forte evolução na tela, eles têm aí feito um investimento mais forte em marketing, que a gente vai comentar. O ganho de margem bruta com boa capacidade de repasse da inflação é outro ponto positivo e essa operação vem justamente trabalhando para apertar e melhorar onde dá para poder justamente ter a dinâmica de SG&A, de despesas com vendas gerais administrativas que a gente vê na tela, que mostra a estratégia de foco em marketing. Também vai ser visto isso na Vasta, onde o maior controle de custos tem permitido justamente um maior investimento na marca através dos gastos com marketing, tendo como trade-off justamente como troca a margem ebítica que acaba tendo uma piora, dado que eu estou justamente ampliando as despesas operacionais pré-medição da ebítica. A gente vê aí como um indicador, só para exemplificar, os efeitos positivos no ganho de share de busca da Croton. Croton é a Anguera e por aí vai. Está na tela para o pause. Indo para a Vasta, a gente vê o contrato com o governo, os contratos com o governo retornando, como comentado no trimestre passado. A gente tem o fechamento de um contrato de 69, faturamento de um contrato de 69 milhões de reais, bem positivo, para o tamanho da operação ali, é relevante. E como dito, vemos o mesmo processo de investimento em marketing, acompanhado de forte controle dos custos. Aqui, mesmo com esse movimento, ainda com melhoria na margem ebítica. Está na tela para o pause. Eu vejo ali a medição através de ciclo como mais relevante. Eu acho que pega um período maior, então é mais interessante. E um período fechando o ciclo todo. Atualização da Start na tela, a escola bilingue deles. Foi comentado a abertura inicial no quarto trimestre de 2023, que está aqui embaixo também. Por último, aqui na Vasta, o lançamento da plataforma de inteligência artificial, toda com detalhamento na tela. Apareceu bem interessante para justamente auxiliar os usuários da plataforma. Por último, temos os dados da Saber, Saber Educacional. Apenas para informação, na tela, positivo, mas nada que chame muita atenção. Passando ao consolidado, a gente vê a receita líquida com crescimento de 15,7%, robusta. Ebítica recorrente com crescimento de 9,5%, ano contra ano, que implica uma redução da margem de 34% no mesmo período do passado para 32,2% nesse período. Afetado, claramente, pelo trade-off ali que a gente comentou de investimento em marketing. A operação, vale lembrar, não vê o marketing aumentando acima de níveis atuais como percentual da receita. Então, não deve ter mais pressão, além disso, na margem ebítica. Eu vejo como bem interessante. É um investimento no conhecimento da marca versus um ebítica talvez um pouco mais gordo nesse momento, mas não vejo como problemático. Lucro líquido ajustado em 50,5 milhões, uma queda de 57,1%. Ajuste, basicamente, os ajustes aí versus o prejuízo ali que parece, basicamente por amortização de intangíveis, então não vejo como problemático também. E a queda no lucro líquido também não incomoda, especialmente com a forte geração de caixa operacional retirada do CAPEX, o Capital Expenditure, os investimentos. A gente vê isso em níveis fortes novamente, com uma queda, apesar da queda de 7,4% versus o mês do período do ano passado, mostrando consistência, capacidade de entrega e robustez muito positiva e, claramente, isso aí acaba afetando na alavancagem, certo? A gente tem uma continuidade da redução da alavancagem desde o terceiro trimestre de 2022, alinhado com o esperado, agora em 1,79 vezes dívida líquida sobre a bígita versus 1,83 vezes no trimestre anteriores. Isso aí parece pouca redução, mas se você olhar a curva, aí você vê que vem redução atrás de redução, atrás de redução há bastante tempo. E o curto prazo da dívida, como de costume, coberto pelo caixa da operação. Está finalizando aqui, basicamente, dinheiro de graça, a operação entregando forte consistência no operacional financeiro. Está alinhado com o propósito, o preço do ativo não tem qualquer vínculo vago com a realidade da operação. Muito feliz com o andamento. A minha posição está aqui do lado, eu vejo como uma ótima opção no setor de educação. Diga-se de passagem, o setor ali é, basicamente, fechar o olho e escolher um ativo que está tudo ridiculamente de graça. Não sei as outras, mas as que tem no portfólio, Edux, Cruzeiro do Sudocercional e Cogna, ridiculamente barato. A gente, inclusive, aumentou a posição agressivamente em Edux recentemente. A operação vem fazendo um trabalho sério e pragmático que resulta em forte evolução operacional, como a gente tem visto trimestre a trimestre. Isso durante um período pressionado. O preço completamente descasado da realidade. Longo prazo, engatilhado e muito positivo. Se cair, vai tomar raquetada. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investioconsenso, vai lá falar comigo. Não trago a pessoa nada, mas sempre ela tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a ver sua bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo. E nos vemos nas próximas análises. Valeu, galera. Beijão.